Meus amigos, Charles por aqui e hoje eu quero conversar com você sobre um caso que aconteceu com um cliente onde nós estávamos implantando a DRE, implantando o método Slim e nós observamos o quanto essa ferramenta é poderosa em termos de organização. O cliente tinha uma necessidade lá de fazer a atualização das suas fichas técnicas, não é? São aquelas fichas que dizem exatamente quais são os insumos e matérias-primas que compõem cada item do portfólio dele e vinham procrastinando há um tempo a atualização dessas fichas técnicas. Quando nós chegamos, mostramos o painel, como funciona o painel de indicadores que nós trabalhamos, ele ficou maravilhado com aquilo e aí, claro, aceitou a nossa proposta, deu o aceite, a gente iniciou o trabalho e nós nos deparamos exatamente com essa dificuldade. Porque para gerar o CPV, ou seja, o custo dos produtos vendidos, e isso é informação crucial para o desenvolvimento do trabalho, para a gente produzir a DRE, ora, os custos fixos da empresa são pagos com a margem de contribuição. Mas a gente só consegue calcular a margem de contribuição do cliente se nós tivermos duas informações. A primeira é o faturamento, a relação de vendas faturadas no mês. E a segunda informação, o CPV, que é o custo das mercadorias produzidas para aquele faturamento. O que acontece é que, embora o cliente tivesse lá no sistema dele toda a relação de produtos vendidos, ele não tinha como nos entregar o CPV, ou seja, o custo daqueles produtos, porque as fichas técnicas estavam desatualizadas e já fazia um tempo que ele vinha procrastinando isso. Precisou se organizar, precisou botar uma pessoa, fazer uma força-tarefa para atualizar todas as informações das fichas técnicas e isso gerou uma organização da questão das fichas técnicas. Para outras informações que nós precisávamos também, foi preciso outras ações, como por exemplo, o almoxarifado dele. O cliente não tinha um almoxarifado bem organizado, ele não sabia exatamente o que saía do almoxarifado. Mas para poder gerar as informações que nós precisávamos, ele teve que fazer essa organização lá do almoxarifado dele, do estoque. Ele não tinha, por exemplo, a noção de qual era o estoque dele, ele não tinha um inventário de estoque. E aí foi preciso fazer esse inventário de estoque, ele passou a entender o que é que ele tinha de mercadoria em casa, que mercadorias estavam paradas há mais tempo, que mercadorias tinham mais velocidade, quais eram as matérias-primas que ele precisava comprar com mais frequência, aquelas que ele não precisava mais comprar porque já tinha o suficiente para um longo período de abastecimento. Tudo isso são organizações, todas essas organizações foram geradas a partir da necessidade de implantar a DRE. A DRE provocou essa necessidade de organização. Então você veja o quanto que uma ferramenta dessa é poderosa. Até para implantar a ferramenta é preciso uma organização precedente, é preciso organizar uma série de coisas antes de implantar a ferramenta, porque a ferramenta exige esse nível de organização. É preciso que a empresa tenha um determinado nível de maturidade de organização para poder se adequar a uma DRE. E isso é o que a gente observa aí, não só nesse cliente, já observei isso em outros clientes onde nós fizemos implantações, o poder que a DRE tem de organizar a empresa. Além de ela gerar informações muito úteis, informações muito confiáveis a respeito do desempenho da empresa, de modo geral, ela obriga a empresa a se organizar. Muitas vezes o empresário está ali procrastinando, mas envolvido pelo trabalho, pela necessidade de produzir uma DRE confiável, ele acaba organizando coisas que há muito tempo ele estava ali deixando para depois. Então, esse é o poder da DRE, é o que eu considero um dos diferenciais dessa metodologia, e se você quer ir na sua empresa, entre em contato conosco, nós vamos ficar felizes de ir aí, para que você possa ter acesso às suas informações a qualquer hora do dia, de maneira instantânea, em um único relatório. Isso é o que nós produzimos aqui com a nossa metodologia. Muito obrigado por me assistir, um grande abraço e até a próxima.